Perguntas respondidas neste vídeo Drenagem linfática funciona para alguma coisa? Dieta vegetariana pode ser mais saudável? Bora lá! A primeira pergunta é da Kalyah Kalyah perguntou Poderia por favor considerar fazer um vídeo só sobre drenagem linfática? E para o que ela serve e não serve? Eu gostei do assunto quando abordou nesse vídeo Esse vídeo que ela está falando é o vídeo da celulite Achei que era mais uma pseudociência E me surpreendeu, ele realmente ajuda para algo? Mesmo que não ajude para a celulite? Essa é uma ótima pergunta Inclusive muita gente pede aqui no canal E eu vou destrinchar tudinho aqui hoje neste vídeo Então vamos lá! Pera aí! Que interferência de sinal é essa? E aí, Gata? Let's love What? I didn't get that I thought you were going to eat Pô, calma aí, né, Gata? Não precisa também ficar mostrando que é poente, né? Rachel Curra para as colinas, Rachel Mas eu sou america Deixa para lá O que tem para jantar? É uma surpresa Minha mãe que fez para a gente A sua mãe fez a comida para o nosso encontro? Minha rainha Que fofa! Ô Sônia O plano não era fazer esse menino sair de casa? Você ainda me fez a comida deles? Reinaldo, fala baixo Isso aí é igual gato de rua Não pode fazer movimento brusco, senão assusta Confia em mim Caio Essa não foi a educação que eu te dei, menino? Vê se elogia a moça Você tá muito gatinha com essa blusa, hein? Acho até que eu vou ter que malhar mais Que pra aguentar toda essa sua areia aí no meu caminhãozinho Thanks Essa blusa da Insider Eu sou muito fã da marca Caramba Eu acho que a nossa conexão é mais forte do que o meu supino Porque a minha cabezeta também é da Insider, né? Minha mãe comprou várias pra mim Ela já aproveitou a promoção do mês do consumidor O cupom das meninas cientistas tá dando 15% de desconto Eu comprei até umas calcinhas Sabe, tem um exercício chamado Me dá um beijo Que é super eficaz pra quem marca a moria Quer tentar? Nossa, que loucura Bom, acho que voltou tudo ao normal, né? Voltando pro assunto Primeira coisa pra gente entender é o sistema linfático em si Tem o sistema circulatório, né? Que faz o sangue circular Chegar até nas células Levar os nutrientes Recolher dessas células os resíduos que elas produzem E aí a maior parte desse sangue Ele volta pro sistema circulatório sozinho Mas uma parte fica Digamos que infiltrada ali entre as células E aí somando o total de líquido Que fica ali infiltrado por dia Dá em média 2 a 3 litros Sem sistema linfático recolhendo esse líquido Que é chamado de linfa Ela ia acumular ali E as imagens podem ser chocantes Como essa que você tá vendo aí na tela É o sistema linfático que vai retirando esse líquido O tempo todo E mandando de volta pro sistema circulatório Ajudando a manter o equilíbrio Nos níveis de fluido corporal E aí além disso O sistema linfático Ele é muito importante no sistema imune Porque os vasos linfáticos Eles carregam células de defesa Tem também os órgãos do sistema linfático Que amadurecem as células de defesa Como o timo Tem órgãos do sistema linfático Que filtram e combatem Microorganismos invasores Como adenoide, amígdalas, linfonodos Tem órgãos que filtram células velhas E danificadas E possivelmente cancerosas Como o baço E ainda o sistema linfático Tem um papel essencial Em absorver gorduras Que vêm da comida É assim ó O intestino Ele é cheio de dobrinhas Como essas que vocês estão vendo aqui Com vasos sanguíneos dentro Que pode ser esse azul E vasos linfáticos dentro Que pode ser tipo esse rosa aqui Então o azul e o rosa estão juntos Aqui nas microvilosidades do intestino Se o vaso sanguíneo aqui Nessa microvilosidade Que captasse a gordura da digestão Isso ia desgraçar a gente Porque essa gordura captada aqui no intestino Iria direto para a corrente sanguínea E isso ia dar um rebosteio Ia grudar nas paredes dos vasos Tudo Poderia causar um monte de problema Entupimento do vaso Tu imagina ter um vaso entupido Depois de bater uma feijoada? Ou lascar seu fígado com esteatose Por causa de uma lasanha? Que merda hein? Por isso que é o sistema linfático Que recolhe a gordura Que está aqui do lado O sistema linfático está aqui do lado Do sistema circulatório Então ele recolhe a gordura Ele vai soltando para a corrente sanguínea Bem devagarinho Bem aos poucos Para não causar danos Então é muito importante Essa ação do sistema linfático E aí falado tudo isso Eu preciso dizer que Drenagem linfática Não é só uma massagem relaxante E também está longe de ser Pseudociência Como a Calha perguntou né? Isso porque tem algumas situações Que prejudicam a circulação da linfa E aí ela vai acumulando Entre as células do corpo Porque o sistema linfático sozinho Não dá conta de retirar o líquido Para mandar de volta Para o sistema circulatório Essa é a definição de linfedema Que é o acúmulo de linfa Causando edema Que é o inchaço né? Linfedema ele pode ser algo passageiro Porque por exemplo a pessoa Pode ter tido alguma ferida Alguma lesão Que prejudicou o vaso linfático Pode ter tido alguma infecção Ou pode até ter feito uma cirurgia Tem também tratamentos de câncer Que envolvem remoção de gânglios linfáticos E isso faz acumular linfa no local Até o corpo conseguir criar Novas rotas alternativas Para drenar essa linfa A Laura vai falar um pouquinho mais sobre isso Quando ela fizer um vídeo Sobre o tratamento de câncer dela E aí por fim tem uma última condição Que são as condições genéticas Onde o sistema linfático Ele não é tão eficaz Causando inchaço E isso pode piorar Conforme o estilo de vida Por exemplo o excesso de peso Falta de atividade física Que são coisas que vão dificultando A circulação linfática E aqui que entra a drenagem linfática Que usa a terapia manual Para forçar a linfa A sair do meio das células E entrar nos vasos linfáticos Para voltar para a circulação E aí em alguns casos Dependendo do grau de acúmulo da linfa A drenagem linfática sozinha Pode não ser suficiente Então pode ser útil Alguns exercícios específicos para isso Faixas ou meias de compressão Meias ou mangas de compressão Pneumáticas Como essa daí Que está aparecendo aí na tela Que eu usei quando eu operei Porque eu ia ficar acamada E a cirurgia poderia causar Acúmulo de linfa E aí eu queria lembrar aqui Que existem várias técnicas De drenagem linfática E eu não vou entrar em detalhes Aqui sobre elas Mas saibam que as técnicas existem E variam de acordo Com o que está causando o inchaço Então por exemplo Uma drenagem pós cirurgia De lipoaspiração Em que os vasos linfáticos São destruídos De forma momentânea Até eles se reorganizarem E criarem rotas ali Para voltar a drenar a linfa Pode ser necessária Drenagem linfática E essa drenagem linfática Pode ser diferente Por exemplo De uma drenagem linfática De linfedema Por causas genéticas Então são técnicas aí Que vão ser aplicadas Por um profissional especializado E aí gente Entra aqui a parte da pesquisa Da divulgação científica Procurando os artigos lá Com os termos Manual, linfática e drainage Que é drenagem linfática manual Eu vi que é bem estabelecido Que drenagem é bom para linfedema E pode ajudar no inchaço Por exemplo Inchaço pré-menstrual Inchaço durante gestação Inchaço por causa de pressão alta Mas aqui vai um disclaimer Um aviso Em caso de pico de pressão alta E se o paciente não estiver Controlando a pressão Com medicamentos A drenagem pode ser contraindicada Daí tem que ver Com a pessoa médica Que te acompanha Se está liberado ou não E também anota aí Que é contraindicado Em caso de Infecções agudas Tromboflebite Que é um tipo de trombose superficial Que causa ali uma inflamação Câncer Insuficiência cardíaca Problemas renais Baixa pressão arterial Hipertireoidismo não controlado Não tratado Asma brônquica grave E também não tratada E febre em geral Agora aqui vão as aplicações Das técnicas de drenagem Que estão sendo estudadas Além do linfedema Que eu já falei Que é onde tem mais evidências Então vamos lá Primeiro Para tratar linfedema Após a mastectomia Que é a remoção do conteúdo das mamas Para tratamento de câncer Ou para prevenção de câncer Isso porque é muito comum Pessoas desenvolverem linfedema Após essa cirurgia Em específico Porque retira muitos gânglios De uma vez E aí a drenagem Pode ajudar a aliviar Os sintomas Mas não tem dados Para a gente poder afirmar Que ela previne O surgimento do linfedema Após essa cirurgia Em específico Segunda coisa Para aliviar Os sintomas De lesões Músculoesqueléticas Que incluem Músculo Tendão Nervo Ossos Articulações Ligamentos Cartilagens Isso é Se você machucou E isso causou Inchaço A drenagem Poderia ajudar Neste sintoma Tá bom? Terceira coisa Artrite reumatoide Em alguns casos A artrite reumatoide Pode prejudicar O fluxo linfático Causando inchaço E dor E aí a drenagem Nesses casos Poderia também Entrar para aliviar Os sintomas Quarta coisa Insuficiência venosa crônica A insuficiência venosa crônica É quando As válvulas Dentro das nossas veias Ou as próprias Paredes das veias Não funcionam muito bem Então o que acontece? Ela não se fecha muito bem Então o sangue Tá vindo Tá subindo Ele tende a voltar Por causa da gravidade E aí tem umas válvulas Aqui Que elas fecham Como essa válvula Tá foroxa O sangue consegue Vazar um pouquinho Pra baixo E aí ele não sobe Muito bem direito Então ele tá subindo E aí A válvula não fechou Ele escapa um pouquinho Pra baixo E aí sempre fica Acumulando um pouquinho De líquido aqui Essa condição Chama insuficiência venosa crônica Ou a própria parede Que funciona como Como uma bomba Aqui A parede do vaso Da veia Ela não funciona muito bem Pra empurrar o sangue Pra cima Pra vencer a gravidade E voltar Pro coração Pra ele poder voltar Ser oxigenado no pulmão Enfim Então tem esse problema aqui E aí O que acontece? Acumula líquido E aí acumulando líquido Isso também vai dificultar O fluxo de sangue Principalmente nas pernas Isso acontece principalmente Nas pernas A drenagem linfática Nesses casos Pode também ajudar A aumentar a velocidade Do fluxo sanguíneo E diminuir esse inchaço E aí a quinta coisa É a fibromialgia Se a fibromialgia Estiver causando inchaço A drenagem linfática Também pode ser uma opção Pra aliviar esse sintoma E aqui depois de falar tudo isso Gente, eu quero esclarecer Que veja que eu sempre estou falando De melhoras dos sintomas Melhora do inchaço Causado por alguma condição de saúde A drenagem em si Não trata essas condições de saúde E aí Só pra finalizar esse tema Sobre celulite Se essa era a sua dúvida Já tem um vídeo completo Só sobre isso Vai por mim Vai assistir ele Vale a pena Depois que acabar isso daqui É esse vídeo aqui Que está aparecendo aqui na tela Mas só um spoiler A gente não tem dados Pra afirmar Que a drenagem linfática Melhora a celulite Depois que a celulite já existe Indicar isso Pra essas situações Seria Não trabalhar com evidências Fazer você jogar Tempo e dinheiro fora E agora se você quiser saber mais Detalhes sobre o que é a celulite Aí você vai lá no vídeo ver E outra coisa Pra todos esses casos Que eu mencionei acima Você precisa de uma avaliação médica Pra saber se é indicado Pro seu caso Porque às vezes Você só vai gastar tempo e dinheiro E a drenagem pode não mudar Muita coisa pra sua situação Pra sua condição E além de poder Piorar algumas condições E várias doenças Lembrando que também O sucesso de um tratamento Depende de quantas sessões É indicado Por quanto tempo Você vai fazer Qual a técnica Que vai ser usada Daí só a pessoa Especialista nisso Pra aconselhar Cada caso Então é uma coisa Particular Individual De cada pessoa Acho que é isso Próxima pergunta A próxima pergunta É da Luciana Ela perguntou Conseguem afirmar Que uma dieta Vegetariana estrita Pode ser mais saudável? Olha Consigo sim Por exemplo Uma dieta vegetariana Bem variada Com macronutrientes Assim carboidratos Proteínas Gorduras Em equilíbrio Pode ser mais saudável Que uma dieta onívora Com base Em ultraprocessados E aí O contrário Também é verdadeiro Uma dieta vegetariana Baseada em ultraprocessados Pode ser menos saudável Que uma dieta onívora Bem variada E com macronutrientes Em equilíbrio O que acontece É que ambas as dietas Podem ser saudáveis Se incluírem fibras Muita variedade De coisas da horta Se tiverem Quantidades adequadas De proteínas Carbohidratos Gordura boa E aqui gente Eu não estou Demonizando Ultraprocessados Mas eles Certamente Não devem ser A base Da alimentação Belê Tipo Gente O básico O básico Ele sempre funciona Não precisa inventar De shot de cúrcuma Suco detox Suplemento Nada disso Da saúde Para uma pessoa Aliás Tem um suplemento Que geralmente Veganos precisam tomar Que é a vitamina B12 Mas não Por não conseguirem isso Pela comida Porque existem Por exemplo Bebidas vegetais Como leite de soja Amêndoas Leite de coco Arroz Onde a B12 É adicionada Justamente para suprir Essas necessidades Tem alguns cogumelos Tem algas Tem cereais Com a B12 Também adicionada Mesma coisa Dos leites vegetais Tem alguns germinados Que fica maravilhoso Na saladinha Como alfafa Top Coisa boa Mas de forma geral Se a pessoa Não quer ficar Prestando atenção Nisso Não quer ficar Consumindo alimento Que tem B12 Adicionada Não quer germinar Semente Tudo bem Aí pode ser necessário Suplementar Então respondendo A pergunta da Luciana Sim Dieta vegetariana Pode ser Totalmente saudável Inclusive No vídeo de low carb Se vocês não viram Depois Vão lá ver Que está um primor Eu mostrei Vários estudos Que mostram Que quando A low carb Tem fontes De proteína Vegetal Tem menos riscos Para a saúde Justamente porque Essa fonte Tem mais fibras Tem menos gordura Saturada Que é a gordura Que faz mal Para o coração Mas de novo Uma dieta não Vegetariana Também pode ser Totalmente saudável É tudo uma questão É tudo uma questão De o que você come Que quantidade você come E não pura E simplesmente A origem da comida Ser animal Ou vegetal Dito tudo isso Tem motivos éticos E morais Para reduzir Ou até retirar O consumo de animais Então fica o meu incentivo Para você que Não conhece Fontes de proteínas Vegetais Explora Isso Explora A fonte de proteína vegetal E aí você pode Descobrir muita coisa gostosa E aí se você quiser Alguma inspiração No meu instagram Tem um destaque lá Rangos veg Que são rangos vegetarianos Para inspirar Como hambúrguer de grão de bico Com beterraba Que fica maravilhoso Que não sei nem até receita lá Romus Risoto de cogumelo Macarrão com abobrinha Com cogumelo Carne de jaca Brotos em geral É muito gostoso Fazer germinar broto Bolinho de abobrinha Enfim É Muita coisa gostosa Deu até água na boca Que fome Meu deus Tá aí Tô c****** de fome Bom Eu acho que é isso por hoje Gente Compartilha esse vídeo Ajuda A divulgação científica Né Porque Estão precisando Quando que a gente vai bater Meio milhão Quando Hein Quando Me diz Seria tão legal Mas enfim Ah e outra coisa Se inscreve no canal Assim Mais de 50% das pessoas Que vêem nossos vídeos Não estão inscritas E aí não vai cair a mão Tá bom Se inscrever Então Clica no botão aqui Inscrever-se E o like também Muita gente acha que não muda nada Mas não é mito Tá O youtube realmente Recomenda mais os vídeos Quando você dá like Então Ajuda nós E hoje Eu venho com Boas novas Se você Virar membro do canal Nível 2 E entrar no nosso discord Agora Eu vou hoje mesmo Lá Pessoalmente Contar A melhor fofoca Da vida De vocês Fica o incentivo Aí Tá bom E é isso Um beijo E tchau Agora você me conta Que eu também quero saber Ai menina Você não vai acreditar Deixa eu te contar Então tá bom Tchau Meu Deus O bagulho caiu sozinho Quase me caguei de novo Aqui Ô socorro Por que as coisas caem sozinha Quando eu tô gravando Meu Deus Bora lá Tchau 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 Tchau